Concedo a palavra pelo PSDB do Ceará, Raimundo Gomes de Mato, depois Marconi e depois Marido Rosário. Senhor Presidente, senhores parlamentares, telespectadores e telespectadoras da TV Câmara. A comissão externa que analisa o projeto da transposição do Rio São Francisco, na terça passada, ouviu o professor Francisco de Assis Souza Filho, e ele foi taxativo em dizer que somente a transposição não resolve o problema das estiagens da seca. O Brasil precisa de um plano de combate às estiagens, precisa de um planejamento, um gerenciamento dos riscos hídricos e os riscos climáticos. E é isso que a gente precisa fazer com que os estados também cooperem com seus planejamentos de recursos hídricos, tanto é que o presidente Eduardo Cunha também oficializou uma comissão para nós debatermos as questões de recursos hídricos no nosso país. Nós não precisamos ficar somente socorrendo as vítimas nas questões da estiagem. A gente solicita a invoação na Voz do Brasil desse nosso pronunciamento, a fim de que também os municípios possam fazer seu trabalho em relação às construções de barragem, em relação às reservas hídricas, para garantir o melhor desenvolvimento.